e fala em drivers eu sou o maio aqui do canal drive se você é um driver maníaco já dê aquele like rasgado aí embaixo e se você é um novato no canal é só metralhar o dedo aí no botão de se inscrever para não perder mais conteúdos siga hashtag amigos hot wheels e também siga hashtag amigos customizadores aí também né e ativem o sininho para não perder mais os conteúdos hoje o programa driver vai trazer top 5 das miniaturas mais antigas que estão aí na coleção do canal driver né e então você já sabe né peguem a sua caneca de álcool ou etanol aí aditivado e roda a vinheta então drivers esse é mais um programa top 5 aqui do canal drive então você já sabe né já deixa aquele like aí já metralha o dedo aí no botão de se inscrever já deixa aquele like rasgado aí embaixo né sempre top 5 sugerido aí pelo meu amigo aí inscrito do canal Rodrigo Sampaio e hoje nós vamos falar aqui do canal drive sobre levantou-se uma questão aqui que resolvi mostrar para vocês que vocês são as cinco miniaturas mais antigas que eu tenho aqui que eu mais canal carro o cenário caindo aí que eu mais que tenho aqui no nas minhas miniaturas certo então em quinto lugar eu lhes apresento aqui um T-Bird que é uma Johnny Lightning aqui né vocês estão vendo aí carroceria em metal chassi e carroceria em metal galera né estão vendo aqui alguns talvez possa até já reconhecer pneus aí de borracha essa aqui é uma Johnny Lightning né que ela surgiu aí em 97 na época que a Johnny Lightning carregava aí a façanha né de produzir miniaturas temáticas né se vocês já perceberam isso aqui é o carro oficial aí daquela bruxa lá vocês lembram dela da Elvira né que passava na sessão da tarde é aquela que balançava aquelas coisas mesmo que eu tô ligado que vocês sabem né e a Johnny Lightning lançou essa miniatura vocês veem que interior aqui é perfeito né essa miniatura olha só tem até o puxador de porta ali a parte de revestimento interno do carro o volante o volante é vazado olha só pessoal que maravilha de miniatura e essa daqui é de 97 esse T-Bird como sendo top 5 né o top 4 vou colocar aqui para vocês então essa aqui é uma lacrada tá pessoal aí nós vamos lá para 95 né eu estou aqui com vocês um T-600 aí aqui em Word né aqui ó aqui em Word T-600 né vocês veem que a cartela é bem antiga né essa daqui é de 95 pessoal né vocês veem aqui que até os pneus aí ó de plástico mas com a grafia aí da Goodyear né época aí que a Hot Wheels lançava esses pequenos caminhões aqui ó numa mainline né vocês veem que a cartela é até antiga estão vendo aqui ó 1995 olha só essa aqui na minha coleção eu não abro né e essa é uma daquelas miniaturas que já saíram na mainline mas você nunca mais vai ver sair novamente na mainline então por que você não pôs um top 5 lá Mike? porque essa daqui já foi para o final run pessoal esse molde aqui já foi destruído pela Hot Wheels ou seja, esse molde para fazer esse lançar esse novo modelo aqui nunca mais eles terão que fazer um outro molde para ser lançado né aquele top 5 que eu mostrei para vocês o top anterior se você é inscrito no canal vou deixar o link aí para vocês acompanhar aqueles lá o molde ainda existe tá é que a Hot Wheels nunca mais lançou na mainline e aí a top 3 é uma miniatura muito assim misteriosa é o carro dos Flintstones eu não sei se vocês conhecem mas isso daqui foi lançado em 94 vinha de brinde pela junto com uma espécie aí de sucrilhos na época aí feito com uma grande rede de supermercado eu não sei exatamente qual rede que era mas fizeram esse molde aqui dos Flintstones né e você vê que esse molde é diferente dos que vocês conhecem aí da mainline aí que já saiu há alguns anos né primeiro por que toda a parte aqui de baixo é de metal o carro ele tem em 4 lugares vocês estão vendo com o banco aí pintadinho aquela parte de baixo que o Fred né raspa o pé para poder andar o veículo né e os troncos né eles são móveis né diferente da diferente das outras mainline aí que saiu depois o tronco é fixo e com rodinhas atrás né olha só que interessante é uma época que tinha parafusos a Hot Wheels né não é mais aqueles rebits né que vocês veem hoje então o tronco ele gira realmente e isso daqui saiu uma única vez em 94 vinha como um brinde numa cartela aí da Hot Wheels e infelizmente nunca mais saiu isso daqui né então esse seria o meu top 3 aí miniatura que saiu em 94 aí eu tenho mais um Johnny Lightning top 2 aqui da coleção das miniaturas mais antigas que eu tenho aí na coleção é esse é esse 65 El Camino né da Johnny Lightning também de uma série especial da Johnny Lightning na época que também era limitado né miniatura inteira ela é desse dourado vocês estão vendo aí carregava duas pranchinhas atrás né inteira de metal como a maioria das miniaturas do início dos anos 90 e a miniatura ela também abre o capô olha só parece aqueles veículos lá de Dubai né e engraçado assim é porque todo o cofre do motor também é dourado né vocês estão vendo aí essa miniatura aqui que saiu numa coleção aí de 93 como sendo top 2 né vocês estão vendo aqui Johnny Lightning comemorative né também aqui uma espécie aqui de parafuso né carroceria e chassi em metal né e a qualidade é impressionante porque passou todos esses anos e o dourado aqui se você dar uma lustrada aqui apagar as minhas digitais ela continua ela não se queimou ou descascou com o tempo viu pessoal e essa aqui é um raoc que eu guardo muito de forma muito especial na minha coleção que foi dado por dois grandes amigos aí também do meio da coleção meu muito obrigado Carla e Rogério né se vocês estão vendo aí elas elas persistem na minha coleção né e o top 1 miniatura que não é nem dos anos 90 e sim de 89 é um clássico veículo muito clássico estou trazendo para vocês aí a Ferrari F40 First Edition ou seja a primeira vez que apareceu aí na mainline essa miniatura né e vocês percebem que é uma roda aí que a Hot Wheels nem utiliza mais essa roda antiga né e ela veio perfeita aí com numeração 40 Ferrari interior interior em creme né uma miniatura que você vê que é da época aí da Hot Wheels também chassi e carroceria em metal vocês estão vendo aí ó primeira vez saiu aí na mainline miniatura de 89 galera né e como vocês sabem ela abriu o cofre aqui atrás e tinha a parte do motor em metal também diferenciada do resto da carroceria né é uma miniatura que eu guardo com muito apreço até porque eu gosto demais aí das edições comemorativas da Ferrari né a cada 10 anos desde a F40 ela vai vai sendo lançada uma nova Ferrari então essa é a minha top 1 né então galera comente aí embaixo o que vocês acharam dos top 5 das miniaturas mais antigas do canal driver se é a Ferrari que vocês gostaram tanto de 89 ou o El Caminho de 93 ou o Flintstones de 94 ou o T600 de 95 ou o T-Bird aí de 97 então drivers comenta aí embaixo deem o like ajuda demais o canal aí se inscreva se você não for inscrito no canal compartilhe e então a gente se vê até a próxima